Música Algumas pessoas dizem, eu amo a Jesus, mas não dá para conviver com os cristãos, então não vou para a igreja. Irmãos, irmãos, a comunidade dos discípulos não é uma comunidade de anjos. Nós somos só discípulos, aprendizes, alunos. Nós temos que aprender, inclusive, a nos perdoarmos, a ter paciência uns com os outros, a ter mais amor do que julgamentos. Nós somos ensinados a dar uma segunda chance. Irmãos, o cristianismo não se caracteriza por dizer o que é certo para todo mundo. O cristianismo se caracteriza pela graça e pela misericórdia que recebeu, e então, por causa disso, tem graça e misericórdia com as pessoas. Isso é o cristianismo. Quer ver um bom cristão? É o que perdoa mais. É o que tem mais paciência. É o que não fala mal dos seus irmãos, das suas irmãs. Quer ver um péssimo cristão? Uma péssima cristã? E tem dos dois, péssimos cristãos e péssimas cristãs. Gente exigente demais. Gente incomodada, incomodada por tudo. Gente que sempre tem alguma coisa a falar dos outros. Péssimos cristãos, horríveis. De estética completamente danificada. E justamente nós que fomos chamados para sermos o bom perfume de Cristo. Nós que fomos chamados para representar as coisas mais lindas de Deus. Nós que fomos chamados para representar como é que se vive em família. E a gente vive de rusga? E a gente vive de empurrão? E a gente vive de fazer mal uns aos outros? Em nome de quê? De que justiça? O discípulo é convidado a abandonar sua justiça própria. O discípulo é convidado a amar as coisas de Deus, as palavras de Jesus. A amar os seus ensinamentos. Quer ver um discípulo de verdade? Ver alguém que não reage quando agredido. Entrega sua causa a Deus. Quer ver um discípulo de verdade? Aquele que ama os seus inimigos? Quer ver um discípulo de verdade? Aquele que apesar de perseguido, de injuriado, caminha. Muitas vezes entristecido, até sofrendo. Mas para a glória do seu Senhor, para a adoração ao seu Senhor, pelos votos que ele assumiu, pela alegria da salvação, pelo compromisso que ele assumiu e pela lealdade que ele dedicou, nada o detém. E então vem chuva, vem frio, vem calor e você sempre o verá caminhando. Entende? Ele não está caminhando assim, dando um soco em uma, cotovelado em outro, apontando o dedo para outro. A Bíblia diz que não são discípulos de Jesus. Sim. A Bíblia diz que não são discípulos de Jesus.